Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Vai tentar chegar na linha de fundo Dudu Passa meu filho O goleirão mandou lá pra frente Chegou bem, recuperou a bola Vixe, segura o contra-taca agora Lançamento por entre a defesa Bola enfiada pelo meio da defesa Ele mandou a bola pra frente A metida de bola Emendou Gol do Botafogo que pra mim é o favorito pra essa partida Só que tô jogando, não sei pro jogo Com os donos da casa Já tô jogando com o Paraná Tentar virar esse jogo aqui E aí, ó Não, ninguém foi, mano Bloqueou o zagueiro Não acerta Vai 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 Nossa, velho Pra ir acabar o primeiro tempo 1 a 0 Para o Botafogo Segundo tempo Vamos ver Vamos ver aí como vai ser essa partida Vamos ver A gente tem que aproveitar esses contra-ataques Meteu ali pela direita 2 a 0 É O que é isso? Isso aí é falta, hein? a bola enfiada entre a marcação cruzou e eu tô aqui para pegar o rebote o botapogo não tá me dando nem um pouco de espaço velho marca muito forte aqui tá aí velho e o time retola a posse de bola rapidinho procurou alguém ali na frente avança filho mandou a bola para o ataque buscou o companheiro pelo alto e aí eles são as orelhas as chuteiras do time pode ficar desse jeito aí como se já tiver nossa velho cara tá dando um toque e ridículo o bicho sai que eu sou eu passe boa meteu a bola para frente a boa tarde né mas pelo menos a defesa tá mais organizada agora eu sei não e no barcelos tentou o passe e uma passou por trás da defesa e recebeu a bola canteio com o botafogo vai ter gente nova entrando em campo marcar por zona deixar os caras sozinho você deixa os caras sozinha toca a bola e ganhou por cima de cabeça vamos ter mais um saco quase quase tudo é que a gente vai ter um ataque ou para lá vai tentar aprontar do finalzinho em o cara não caiu no meu corte tá aí galera esse foi o jogo espero que tenham gostado até o próximo vídeo